Vou repetir, tá? Muitas tentações não são do diabo. Não? Não. São dos instintos. O que é um instinto? Um instinto é um comportamento programado que existe dentro de você, numa célula chamada célula T. Então, como o homem é programado para a mulher, a mulher é programada para o homem, então, é instintivamente o homem, ele é tentado para a mulher e a mulher é tentado para o homem. Não somente homem e mulher, mas dinheiro, riquezas. Então, a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias ganâncias. E a Bíblia também diz que a carne é fraca. Ela é corruptível. É na natureza humana mesmo. A Bíblia diz que ninguém sendo tentado diga, por Deus, eu sou tentado. É na natureza humana mesmo. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. É porque nós, às vezes, nós mesmo nos tenta. Você está entendendo? E a carne, ela está para qualquer acordo, tá? Ela não quer saber de nada. Ela quer saber que ela quer se aproveitar um pouquinho. Se ela encontrar uma brecha, minha amiga, ela entra. Vixe! É mesmo? É, pois não dê a brecha, não. Ela entra, tá? Então, assim, para evitarmos cair no fundo, devemos evitar andar na beira. Diz um matuto chiquinho, que eu tanto gosto dele. A filosofia é, se você está na beira de um barreiro, na borda, cuidado para não cair no fundo. Muitos, muitas tentações são da nossa própria carne mesmo. A Bíblia fala, concupiscência, gostei, Virna, Virna Lopes diz, somos tentados pela nossa própria... Valeu, Virna! Está na briba da bribada mesmo. E está em Gálatas, capítulo 5, que a carne tem suas vontades. A gente vive resistindo elas. Parece que o que é proibido é o mais desejado. Né? É, então, ou nós crucificamos ela, ou ela crucificamos nós. Ela não está nem aí, não, tá? O espírito ainda obedece a Deus. Mas a carne diz, não, eu vou comer pó mesmo, eu vou aproveitar. Né? Então, a Bíblia chega a dizer que nós somos tentados, não por Deus, mas pela própria concupiscência. O que o demônio faz é exatamente a minhoca no anzol. Vamos dizer que você gosta de pera. Então, o demônio bota uma pera para você comer. Porque ele sabe que você gosta de pera. Está entendendo? Eu não vou pegar um passarinho colocando uma jaca. Eu vou botar uma jaca aqui e quando vier um passarinho, o passarinho não gosta de jaca. Mas o passarinho gosta de cereja. Então, eu boto cereja, o passarinho vem e pá, pego. Então, as nossas concupiscências, elas existem. e são muito fortes. O espírito é forte, mas a carne é fraca. O cara diz, o que, amigo? Vamos ver Sansão? Sansão era tão forte, matou mil homens e uma mulher deu um rasteiro em Sansão. Então, não é só sexo também, não. Mas é tudo. É tudo. E chega uma hora, principalmente depois dos 40, que a pessoa fica negociável. Fica negociável. Até os 40, o homem e a mulher, a pessoa no quê? Tu está achando eu com cara de quê? A Maria. Nem pense nisso. Fica na tua, velho. Aí, depois dos 40, bem, vamos conversar, como é esse negócio? Aí, como é? É? Será que é? Será que não é? Aí, nós conversamos, né? Por isso que se diz que depois dos 40, aí dá do acordo, né? É. Alguns mantêm essa ordem até o final da vida, mas outros não entram em acordo, né? Por isso, Satanás aproveita o nosso ponto fraco. Exato. É verdade. Nem tudo convém, pois existem coisas ilícitas. É. Quando chega 35, 40, as pessoas mudam o comportamento. A carne muda. Por isso que Cristo falou, o homem também é carne. Nós não é só espírito. Tá? Hora do anjo, pastor. Exato. Faz uns dois minutos. Chegando a hora do anjo. Então, veja aí, instintos. Jó Wilson de Assis. Comportamento instintivo. O instinto nem é mau, nem é ruim. O instinto é programável. O instinto vai desde o bebê. Quando o bebê nasce, a mãe bota o bebê junto ao peito. Aí, o que é que o guri faz? Mete a boca. Se não houvesse aquele instinto, que ninguém ensinou que o bebê tem que chupar o peito da mãe para pegar a leite. Ninguém ensinou. Atenção, bebê. Gugu, jajá. Bebê. Gugu, jajá. Não. Aquilo é instintivo. Quem teve filho, a mulher que teve filho, sabe? A enfermeira diz, bota o bebê perto do peito. Aí o bebê dá um cheirinho no peito. Da cada chupada que racha o peito da mãe. Aquilo é instintivo. Entendeu? Tem muitas reações que é instintiva. Basta um momento, um clima, uma situação, e a lasqueira vem. Mas a maioria dos nossos pecados são programações feitas no DNA, que a gente não consegue dominar. É. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Olha, é instintivo. Todo mundo sabe que tem Deus dentro da pessoa. Mas, às vezes, tem um instinto mau. Essa semana eu vi um vídeo de um pessoal que roubou uma caminhoneta. Aí a polícia saiu atrás, ele atropelou um policial. E eles começaram a rezar, começaram a rezar. Ô pai, ô pai, mete bala, mete bala. Ô pai, nos livros do mal, mete... Pá! Pá! Quer dizer, olha o instinto aí. Tá? O instinto, que não foi um instinto bom, foi um instinto mau. Eles estavam orando a Deus, mas o instinto estava mais forte. Porque se realmente eles tivessem arrependido e vencessem o instinto, eles paravam com a caminhoneta. Diziam, ô, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá sério. Mas não. Eles estavam pedindo livramento a Deus e metendo bala nos policiais. E os policiais tomam bala nele. Quem é que assistiu esse vídeo? Hã? Tá viralizando aí na internet, né? E ele, o rapaz dirigindo a caminhoneta, Senhor, tenha misericórdia, Senhor! Primeiro ele atropela, ele rende uma... Toma a caminhoneta, na caminhoneta tem uma câmera. Então eles saem fugindo com a caminhoneta. Aí lá na frente a polícia monta uma barreira, eles metem em cima da polícia, atropela um policial. Então a polícia ficou irada. Eles mexeram no vespeiro. As vespas correram atrás. Os caras viraram leão, né? Atingiram nosso amigo, vamos comunicar. Então eles sabiam que eles fizeram cocô ali, né? E eles metendo o pé na caminhoneta... Aí eles tomam atrás de nós. A polícia... Pá! 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 Ai, 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 meu pai! Aí um deles ficou... Ai, meu Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Nos salva, Senhor! Mas eles nem passaram, nem passaram na correria, nem perceberam que eles podiam ter parado. Não, 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 não! Perdão, perdão! Talvez estivesse vivo hoje, né? Mas eles eram orando a Deus. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, pai! Me livra, oh pai! Mete bala, mete bala! Pá! Mete bala na polícia! Pá! Pá! Aí a polícia o quê, velho? Pá! Ou seja, o carro virou no abismo, todo metralhado, e morreram os dois, né? Infelizmente. Né? Mas a polícia não ia deixar. Bem, mas eles estavam arrependidos, estavam... Mas o instinto era tão forte que ele era orando a Deus e metendo bala na polícia. Você acha que a polícia não ia responder? Ia. Então, o instinto é assim. O caba reza a Deus, mas o instinto catuca o cara. Entendeu como é a coisa? O instinto catuca. A pessoa está lá, Jesus, tenha misericórdia, o oi, e faz... Ai. Jesus, a Maria... Deus tem... Pai nosso... Entendeu como é a coisa? A Bíblia diz que nós nos tentamos a nós mesmos. Olha o que a Bíblia diz. Nós somos totalmente contradizentes. Nós criamos leis para quebrar as leis. As pessoas mais legalistas são as que mais quebram as suas leis. As próprias leis. Então, essa parte tem que ser administrada pelo Espírito Santo. E recorremos a Deus e não brincarmos com a fera que existe dentro de nós. Nós não sabemos quem somos nós. Tem instintos bons, instintos ruins. Instintos bons que na hora errada viram ruim. Instintos ruins que na hora certa viram bom. Entendeu? O instinto age de forma impulsiva. É. Você não pensa. Você vai no automático. Você não pensa. Né? É. Um dos instintos... Eu já vi centenas e milhares de instintos sendo manifestados. Mas uma vez foi uma menina matando um rato. A menina deu um grito tão grande que o rato quase morreu do coração. E ela foi para cima do rato. As outras correram. Com medo do rato. E ela... Ai! Um rato! E pá! Para cima do rato. E o rato estava... Calma, dona Maria. Calma, dona Maria. Pá! O rato! Ah! Ela se cabelava. Ela balançava a cabeça e tomava no rato. E as outras correram com medo. Aí eu olhando isso aí... Aí uma voz falou no meu coração... Olha o instinto. Ela gritava e metia a vassoura no rato. Matou o rato. E o rato... Ai! Calma, dona Maria. Sou da paz. Eu não sou um rato não. Eu sou um hamster. Eu não sou um rato que eu vou mostrar a carteira. Eu sou um hamster. Eu não sou um rato. E é pá! Pá! Ah! Ela gritava desesperadamente. Mas ela foi para cima. Eu já vi isso até em briga mesmo. O cara puxa o revólver e o outro vai para cima. E toma o revólver do cara. Então, são comportamentos instintivos. Veja aí no nosso canal comportamento instintivo. Joiço de Assis. Essa parte da tentação é onde nós não temos culpado para culpar. A não ser nós mesmos. Tentado para falar mal dos outros. Tentado para fazer alguma coisa errada. Mas quem é que tenta? É o satanás? Não. Nós mesmos tentamos. Mas o demônio também tenta. Porque ele sabe que nós é fraco. Entendeu como é a coisa? É. E evitar o vacilo. Lembra do caminhoneiro? Ai, minha mulher está viajando todo mês para o Rio de Janeiro. Está. Então, preste atenção. Oxe, um agente, um para Deus, outro para o diabo. Oxe, gente, um para Deus, outro para o diabo. Bem, a gente vive entre o bem e o mal. E esse bem e o mal habita dentro de nós. Por isso que temos que orar, rezar, ler a briba, se consagrar e pedir muito a Deus. que nos ajude. Porque nós podemos, nós mesmos, nos tentar. Está entendendo? É. O instinto cega a pessoa emocionalmente. Cega. As lógicas todas caem por terra. Um mais um é nós. Dois mais nós. O pecado é instintivo. É uma semente. Está dentro de nós. Então, dois mais. Mas com o instinto, meu amigo, é a mesma coisa dessa mulher. Enquanto as outras correram com medo do rato, ela foi para cima do rato. E ela matou o rato. Calma, está bom, ele já está esmagado. Calma. E aaaaaaah! 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 Ela gritava, mas não fugia. Instinto. E nós temos milhares dele. Nós não sabemos. Porque os instintos vêm dos nossos antepassados. Como o pecado vem de Adão e Eva. A Bíblia não fala? Né? Então, assim, se deve evitar andar na beira. Porque podemos nem ser empurrados para o fundo. A gente pula. Entendeu a mesma coisa? Então, a Bíblia é bem clara. Nós nos tentamos a nós mesmos. Pelas nossas ganâncias. Com consciência. E a carne de uro, vou aproveitar, meu amigo, eu vou achar agora. Não, não, ela esquece. Calma, fica na tua. É. Ok? Veja aí. Instintos. Comportamento instintivo. Já existe muito o que revelar. No livro Bahia dos Holandeses, duas horas e meia depois do filme, tem lá o instinto. Falando sobre instinto, sobre alma. Tá certo? Dê uma olhadinha lá e deixe o seu like aí para nós. Deixe o seu comentário aí. Tá? Tá?